O meu nome é André e nesse vídeo eu vou fazer um rápido panorama da disciplina de ciência e visualização de dados em saúde que será ministrada no primeiro semestre de 2024 da Unicamp. Então, o primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é que esta é uma disciplina interdisciplinar, o que significa que não teremos só alunos de computação, ela foi projetada para receber alunos de outras áreas como Biologia e Saúde, significa também que ela está preparada para alunos que não tem pré-requisitos profundos de computação e eu vou explicar um pouco mais para frente como é que a gente vai lidar com essa questão. A disciplina, ela tem uma página e vale a pena você visitar, lá você vai encontrar vários detalhes, informações, dúvidas, pode tirar dúvidas e também pode entrar em contato comigo. Então, eu vou dar um panorama geral sobre como a disciplina, ela vai estar estruturada esse semestre, porque ela vai ter um, cada semestre ela pode ter uma temática diferente e a temática desse semestre é uma composição de problemas da área de saúde com uma área específica chamada Biologia de Sistemas, combinada Ciência de Dados e Ciência de Redes e eu vou explicar como é que essa composição funciona. Então, eu vou começar falando um pouco sobre saúde e Biologia de Sistemas, o que é essa área e como ela vai ser tratada na disciplina. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas no colégio a gente estuda bastante o dogma central da Biologia. E o dogma central é aquela ideia de que quando a gente estuda como a vida funciona, as células partem de um código genético, o DNA, que depois esse DNA pode se replicar em um outro DNA, mas ele também pode ser traduzido, transcrito, como a gente chama, no RNA. O DNA é um processo que vocês estudaram, que tem a RNA polimerase e transforma isso em uma cadeia de RNA, que por sua vez pode ser traduzido para proteínas. Então, essa sequência é o fundamento do que foi definido como a Biologia de Sistemas. Mas, nos últimos anos, a gente tem tido acesso a um volume gigantesco de dados, por conta da capacidade de sequenciar essas cadeias, de estudar mais a fundo as interações entre elas. E a gente, então, partindo desse dogma central, que inicialmente parece uma sequência mais simples, 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 entre aspas, porque essas cadeias elas são imensas e têm imensas possibilidades de transcrição, então só isso seria um problema gigante. A gente vai para o que a gente chama de um dogma central expandido. Ou seja, a gente começa, a Biologia começou a descobrir que essa construção, essas interações entre esses elementos, DNA, RNA, proteínas, ele se desdobra de várias outras maneiras. Então, a gente tem todo um sistema que a gente chama de regulação, que vai definir quando o RNA vai ou não ser transcrito, ou quando a proteína vai ser traduzida. Agora, a gente pode ter etapas que a gente chama pós-transcrição, em que você vai ter fatores que vão afetar o processo depois que foi feita a transcrição, por exemplo. E também as proteínas, quando são produzidas, elas têm verdadeiras cadeias de sinalização que fazem o processo celular acontecer. Então, isso gera um sistema extremamente complexo de interações, mas que são fundamentais, por exemplo, para você entender certos aspectos da vida humana, ou da vida em geral, e questões de saúde. Por exemplo, se eu for pegar somente a parte de sinalização de proteínas, existe uma rede enorme de interações dentro dessas proteínas, dentro de uma célula, por exemplo, como elas se comunicam, como uma proteína desencadeia um processo, se conectando com uma outra, e com uma outra, e com uma outra, e a miologia, ela estuda essas interações e esse funcionamento. Vocês estão percebendo aqui que eu estou dando um direcionamento, ou uma representação muito específica para uma rede, você começa a perceber uma rede de interações entre as coisas. Essas interações entre as proteínas, elas são fundamentais para estudar, por exemplo, doenças. Aqui eu estou trazendo um exemplo de como o coronavírus, ele interage com proteínas do hospedeiro humano. Então, na verdade, toda a ação que um vírus faz para se conectar em uma célula, para injetar seu código genético e assim por diante, tudo isso é baseado em configurações de proteínas, em interações de proteínas. Então, isso está dentro daquele mapa que eu mostrei lá para vocês. Eu não sei se vocês sabem o que é uma interação de proteínas, mas a interação tem uma relação muito forte com a configuração espacial e a composição das proteínas. Então, muitas vezes as proteínas, elas, entre aspas, se encaixam para interagir entre si e elas são a base de toda a dinâmica da vida, das células, etc. E é por isso que, por exemplo, existe um tipo de rede e aqui a gente começa a falar sobre a parte de redes que é um foco desse curso. Então, nesse curso, a gente vai estudar essa questão das redes, como representar as coisas em redes e como trabalhar com o que a gente chama de redes complexas e fazer essas análises. Aqui eu estou mostrando um artigo, por exemplo, que eles têm uma rede de interações das proteínas de um hospedeiro humano, por exemplo, está em preto, a de um vírus e como elas interagem entre si. E isso pode trazer várias informações, insights e coisas importantes para o tratamento de doenças. Aqui um outro exemplo, no caso do coronavírus, você também pode analisar como essas interações proteínas, que elas variam de vírus que são fortemente relacionados. Então, essa representação de redes é um aspecto fundamental que vai ser tratado nesse curso. Como pegar vários aspectos, e eu não estou falando só de proteínas, proteínas é um exemplo, mas, por exemplo, a gente pode estudar as redes de regulação da vida. Então, não só existe todo um processo complexo que envolve DNA, RNA, proteínas, que interagem em várias direções para regular todo o processo de funcionamento da célula, de duplicação, de transcrição de coisas. Isso é uma rede extremamente complexa e você também pode fazer uma rede desses processos e estudar essas redes, certo? Então, você pode construir redes. Por exemplo, aqui a gente está vendo uma rede desse tipo para tipos específicos de câncer. Então, isso é bastante usado. Câncer vai ser um dos temas que a gente vai estudar na disciplina. E você vai ver como a gente tem essas representações, como modelar essas redes e estudar isso no contexto das doenças. Quais vão ser os desafios dessa disciplina uma vez que eu trouxe aqui a temática? Bom, essa disciplina vai discutir como construir modelos, está certo? Como construir, por exemplo, essas redes de relações em vários contextos e analisá-las. Como fazer, por exemplo, o que a gente chama de redes semânticas. Então, existem os gráficos de conhecimento, ontologia, então todas as formas de representação de rede do problema, como modelar e como tratar vão ser estudadas. Por exemplo, existe uma rede famosa chamada de inontology, que é uma rede semântica, mas a gente não vai estudar só redes semânticas, mas aquelas outras redes que eu mostrei para vocês que analisam interações para fazer estudos sobre o problema. A gente vai estudar como tratar grandes volumes de dados, porque nessa área as escalas de dados elas são gigantescas, está certo? Como tratar o problema da emergência, está certo? Então, esses sistemas, não basta estudar só as conexões ou como cada parte funciona separadamente, eles trazem um comportamento emergente, como que a gente consegue representar e estudar essas questões. A gente vai estudar fortemente a nossa abordagem nesse curso, vai ser principalmente como usar uma representação de grafos para fazer as representações do problema e tratar o problema e por isso também a gente vai ter um foco principal numa área chamada ciência de redes, que tenta estudar essas relações, esses comportamentos na forma de redes, vai falar sobre fundamentos, sobre métricas e esses sistemas. A gente vai conhecer ferramentas para trabalhar na área, não é? Então vai ser uma disciplina altamente prática, toda voltada à prática, ela não é uma disciplina teórica, claro, vocês vão ter alguns fundamentos teóricos, mas sempre logo depois na prática. Vai falar um pouco de visualização, mas esse não é o foco principal da disciplina, então vai ser um tópico ali que vai se apresentar em algum momento. Vai falar de aprendizagem de máquina, também não é o tópico principal da disciplina, mas em algum momento eu vou tratar de aprendizagem de máquina, principalmente a relação com redes e gráficos de conhecimento, como é que essas coisas interagem entre si. Como é a dinâmica desse curso se você quiser se matricular? Tá certo? Primeiro, ele é um curso que parte de problemas, então ele sempre vai ser, vai ter alguém que vai trazer um problema, alguém da área de saúde, da área de biologia, que estuda algum tipo de problema, doença, alguma coisa nessa direção, e vai trazer o problema. A partir do problema, a gente vai estudar as técnicas para coletar dados, analisar dados, tratar esse problema. A ideia da disciplina é que você vai ter grupos mistos, não é? Onde vai ter gente de ciências exatas e saúde. A linguagem das aulas vai ser sempre acessível para qualquer um, mesmo que essa pessoa não tenha nenhum background em computação. Então eu estou, a disciplina está preparada, considerando que tem pessoas da área de biologia, saúde, lá, e que não tem esse background. tá certo? A gente vai ter papéis diferentes, então a gente vai ter alunos de exatas, que vão formar grupos mistos e que vão ter o foco na parte computacional. Alunos de biologia, e esse curso, essa edição está fortemente pensando em alunos de biologia, que estão convidados a participar dessa disciplina, mas também aqueles de saúde, que vão dar foco na parte biológica e de saúde, e eles vão, vocês vão aprender a trabalhar em conjunto, interagindo, para resolver problemas nessa área. Se você quiser se matricular, existe uma disciplina no Instituto de Computação na pós-graduação, chamada MO413A, na qual você deve se matricular. está certo? De começo, principalmente, estão convidados alunos de biologia, mas também aqueles de saúde, se quiserem, vocês vão fazer a matrícula e depois vai ter um processo lá interno no Instituto de Computação que a gente vai liberar as vagas. A disciplina, ela tem vagas limitadas. Até o momento, a gente não, até essa edição, essa disciplina teve várias edições, a gente não estourou o número de vagas, está certo? Mas, se acontecer, a gente vai ter que ver como é que a gente vai fazer, está certo? Mas, a gente convida fortemente que vocês se matriculem. A disciplina da graduação, infelizmente, por isso foi uma falha na concepção, ela tem um pré-requisito de uma disciplina de banco de dados. Então, dificilmente, alguém que não é da computação, que esteja na graduação, vai conseguir seguir esse caminho. Se você tiver muito interesse, me manda e-mail, a gente pode tentar ver se a gente acha um caminho, está certo? Essa é a página da disciplina. Eu recomendo fortemente que vocês entrem nela para pegar mais informações, está certo? Está aqui a página. Ela mostra detalhes e tal. Essa é uma disciplina que não é a primeira edição, a gente tem várias edições anteriores dela. É uma disciplina construída em conjunto com outros professores a quem eu agradeço muito. Então, principalmente, a Letícia e a Paula aqui, elas são duas que fazem parte do staff, que em outras edições, inclusive, ofereceram a disciplina em conjunto comigo. Esse ano, elas vão estar participando do staff, não estão oferecendo a disciplina também, porque geralmente elas oferecem na Letra. Mas também tem gente da Biologia, o professor Murilo e o Renato Vicentini, eles são lá da Biologia e eles também vão participar da disciplina, eventualmente fazer alguma apresentação de fundamentos da área de Biologia. Então, vale a pena você conhecer um pouco mais, participar, qualquer coisa, você me manda um e-mail. Essa é a minha página para mais informações. Muito obrigado e aqui estão as referências do que eu mencionei. para mais informações.